Eu queria fechar minha conta, Dandina. O senhor Paco Lambertini? Sim, sou eu. O senhor vem com a gente, por favor. Você deve estar me confundindo com outra pessoa, meu amigo. Não, não estou, não. É o senhor mesmo que estamos procurando. Como é que é? Vocês estão querendo me levar pra um hospício? Não, não é um hospício. É uma casa de repouso. Um lugar pra você descansar. Você vai gostar. Foi o meu pai, ele foi. Foi ele que mandou vocês aqui. Olha, você fica tranquilo. Que nada de mal vai te acontecer. Eu garanto. Não me engano, meu amigo. Eu não sou louco. Quem é louco é meu pai. Mas ninguém está dizendo que você é louco. É só você vir com a gente, tá ok? Carrega a mala dele, vem. Para trás dele, para trás dele. Olha o Paco! Filho! Vai fugir na ambulância! Bárbara! Bárbara! Para essa ambulância! Bárbara! 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 O que está acontecendo, Aline? Parece que o pai do Paco mandou um pessoal para levar ele para o hospício. Mas ele não é doido. Ele é sinistro, preto. A gente chegou tarde demais. Como é que eu vou explicar a ele que eu não tive compaginado que nada daquilo aconteceu, Aline? Agora que ele foi embora. É o fim, Aline. É o fim. É o fim. É o fim. Você vai perdê-los. Você vai perdê-los. Simpa! Simpa! We got it! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como é que vai, doutor Paco? Vou pegar meu bicóptero. Mas o doutor fosse o meu horário para esperar você sair da minha frente. Você é louca mesmo, cara. Vamos, Paco, desce esse helicóptero agora. Desce. Onde? No hospício? Não, nada disso. É uma casa de repouso. Você está precisando descansar. Não precisa de choque a você. Desce daqui, barba. Eu só saio desse helicóptero com você. Você não tem medo de mim, não? Eu devia te matar, sabia? Não, eu não tenho medo de você, não. Eu amo você. Eu amo você. Ok. Já que você não tem medo, se segura.